Após anos adormecida, a Fazbear Entertainment retornou com uma nova atração, mas dessa vez, nem um pouco divertida. Fazbear Fright Inspirada pelas lendas urbanas de crianças desaparecidas em seus estabelecimentos, Fazbear Fright fazia um antigo restaurante feliz e alegre uma aterradora atração. Tenha pesadelos com nossa assustadora ambientação. Você nunca vai se sentir sozinho, pois está sempre sendo observado. E agora, um antigo e esquecido amigo da Fazbear voltou, e ele está morrendo de vontade de brincar. Você nunca mais vai querer dormir depois de vir na... Fazbear Fright Fazbear Fright, onde fantasia e diversão se tornam seus pesadelos. Há tanto tempo que eu estava preso aqui. Agora me acharam. Posso continuar o que comecei. Nunca pensei que eu ganharia tanto. Pelo menos, não em mim. Dor, tristeza, angústia, agonia, essas coisas vagam por esse lugar, como fantasmas do passado. Mas agora, olho para mim, e vejo que me dorme, e percebo que apesar de tudo, eu consegui. Amor de tudo, não em mim, e vejo que me dorme, e vejo que me dorme, e vejo que me dorme, e vejo que me dorme. Amor de tudo, não em mim, e vejo que me dorme, e vejo que me dorme. Amor de tudo, não em mim, e vejo que me dorme, e vejo que me dorme, e vejo que me dorme. Amor de tudo, eu venho, e vejo que me dorme, e vejo que me dorme. Obrigado.